Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco, ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é o seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Excluí do seu lar Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filhada Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar